Oi galera do São Paulo para Crianças, eu sou o Luciano Amaral, que fazia o Pedro lá no Castanote em Poo original. Eu vim aqui hoje conferir a galera que vai fazer um musical muito breve, vai estrear em São Paulo, o musical do Castanote em Poo. Já tá muito legal agora, quando tiver pronto mesmo, vai ficar ainda mais legal, se tem que assistir muito.